Música Eu morava em umas cocheiras de cavalo, assim, sabe? Aí morava eu, na época só tinha um casal, só um casal de filho. Morava eu, a Gabi e o Kevin. Música O RS Mais Igual será um complemento muito importante na renda das famílias, dessas pessoas, na comunidade onde a gente trabalha. Por quê? Principalmente para a educação, saúde e habitação. Música Se as pessoas pegarem esse aumento que vai vir, usar com os filhos e dentro de casa, Olha, dá muito bem, porque tem gente aqui que, olha, precisa mesmo. Música Uma casa nova, que eu já estou conseguindo. Eu gostaria de dar um futuro melhor para os meus filhos. Música Vou até ele pagar um cursinho, para ele fazer uma coisinha assim, porque tem que pegar esse dinheiro e usar com os teus filhos. Música Música Eu participo, nós temos o nosso posto da cidade de Águeda, a gente tem uma gente comunitária que nos visita, todos os meses vem na nossa porta. Música Hoje em dia tem muitas crianças que não querem estudar. Aí uma mãe pega e diz, ah, não vai à escola, não precisa ir. Não, não é assim. Ou vai por causa do bolsa para te não perder. Não é assim que funciona. Eu quero que meus filhos vão para a faculdade, para eles terem uma vida melhor. O que eu não pude dar para eles, é eles poderem dar para os filhos deles no futuro. É isso que tem que melhorar, cada vez mais. Música 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 Música